Vamos lá, Cíntia. Bom, primeiramente, novamente, boa tarde a todos aí. A Grande Conquista realmente é um desafio inimaginável e eu acho que caiu na graça justamente por... Ela mostra muito a realidade da grande maioria da população. Sim. Não tem só famosos, né? E ela traz a elegibilidade de que as pessoas... Fica palpável elas estarem ali dentro de uma realidade próxima do que acontece. Do que passar fome, frio e sono. A gente acha um cúmulo do absurdo, mas é uma realidade do nosso país. Eu sei, mas é pesadíssimo, né? Pesadíssimo, pesadíssimo, pesadíssimo. É um desafio muito grande. Não é à toa que chama a Grande Conquista, né? Quem conquistar realmente... Merece. Merece. Bom, eu entrei nesse segmento artístico. Minha carreira foi totalmente desenvolvida no mercado financeiro. Eu não tinha nada a ver com esse mundo. Quando que ele despertou pra mim? Há dois anos e meio atrás, eu entrei num concurso de míster da cidade e tal. E as coisas aconteceram muito rápida. Eu representei a cidade, o estado. Fui pro nacional e em um ano e meio eu tava com a faixa de míster Brasil. Representei o Brasil na Tailândia. Que legal. Em novembro do ano passado. E automaticamente o ciclo aqui em São Paulo, ele é muito... Cidade é grande e tudo, mas os ciclos são muito pequenos. E eu acabei conhecendo diversas pessoas desse segmento, enfim. E começou a me vir a curiosidade. Eu nunca fui um acompanhador assíduo de reality igual vocês. A Cíntia é pioneira dos reality, gente. Ela me falou que acompanha há 27 anos. Eu falei, você chegou antes dos reality no Brasil. É bem isso mesmo, é bem isso. Então, assim, começou a me despertar essa curiosidade, essa vontade. Muito por eu ver muita gente despontânea, a gente vê algumas coisas... A visibilidade é grande. Visibilidade, mas eu vejo muita gente usando a visibilidade... Influência. Influência virou uma coisa que virou uma palavra moda. Todo mundo... Só influência. Influência é do quê? Exatamente. Influência é o quê a quem? Perfeito, Gustavo. O quê a quem é pra quê? Com qual nível, com qual conteúdo que você faz isso? Sim. Então, eu vi naquele momento a oportunidade de migrar de uma carreira que eu tinha. Eu fui gerente mais novo da história, de um dos principais bancos do país. Tracei minha carreira no segmento de médias e grandes empresas. Eu falei, cara, entrando nesse ramo artístico, que era algo que eu nem sonhava, eu falei, cara, pode ser que ali na frente tenha uma oportunidade da gente, de fato, influenciar pessoas... Positivamente, com conteúdo. E eu via o reality show como uma grande porta. E é mesmo. Ainda vejo... E é mesmo, está certo. Como uma grande porta, talvez até um atalho para o reconhecimento, para o público, para as pessoas entenderem um pouquinho de você. E aí surgiu... Na verdade, eu já tinha participado da seletiva do BBB em 2019. O ano passado... 2019? Quem... O de 2019, o 20 foi do... Não, o 21 foi Juliette, o 20 foi Prior. É que eu lembro pelos nomes, eu só fui Prior, certo? É um HD de reality aqui. Ah, o da... Mas quem ganhou foi a Paula. A Paula, é bom... Eu participei da seletiva, mas... É um BBB que é meio contestado, é um BBB que não foi muito bem... De audiência, né? Eu acho que você se livrou. É, bom... De verdade. Menos mal, então. É verdade, foi um BBB complicadinho esse da Ariane e da Paula. O ano passado, eu me inscrevi novamente, avancei em algumas etapas, mas aí... Para entrar nesse BBB do Davi. E aí não aconteceu também. E aí surgiu a oportunidade da Grande Conquista. Quando saiu, as inscrições falaram, meu, Gustavo, você tem o perfil do reality, eu acho que é um reality que é a sua cara, vai lá, que não sei o quê. E aí eu acabei entrando, topando o desafio e, assim, o ato de desistir não anula o ato de... Eu não estou arrependido. Sim. Eu acho que eu deveria ter me preparado mentalmente melhor para avançar. Isso eu concordo, isso eu concordo. Todos, aliás. Porque não tem nada a ver, não tem nada a ver com força física, não tem nada a ver com... Não, e vou ser muito sincero, perrengue, cara, zero problema. Tanto que se você acompanhar a minha trajetória lá, tinha zero problema na ajuda do coletivo, lavar a louça, a hora que tive que me posicionar e brigar por coisas que eu... Eu lembro. Com incoerências que aconteceram e eu não concordo. Eu briguei, a hora que eu tinha que... Cara, vai dormir no chão. E eu sou da posição... Eu acho, no primeiro dia, eu tinha combinado, falei, cara, vamos dormir todos os homens no chão, as mulheres na cama, porque as mulheres conseguem dormir em dois, os homens se esbrutam um monte, não conseguem. Mas aí foi mudando, vai destoando um pouquinho os combinados. As pessoas, a primeiro momento, acham que, ok, mas vai na primeira noite que dorme no chão. Aquele gelo. A minha garganta tá recuperando agora. Enfim, mas assim... A Gabi Fontenelle, eu recebi ela aqui, ela também não suportou o que pegou pra ela. Foi o frio. Quer dizer... Muito frio. Exatamente. Muito frio. É muito interessante e muito inteligente que cada um respeite seus próprios limites. Ir além disso é que, no caso, pra mim, seria falta de inteligência. Então, assim, é coragem aceitar o convite, é corajoso saber a hora de desistir. Óbvio que você não entrou pra desistir. De jeito nenhum. Você entrou pra lutar muito, provavelmente, pra sair dos 20, pra ir pra mansão. Na verdade, quando eu paro pra pensar na minha vida, assim, eu deixei uma carreira de um segmento no mercado financeiro e a grande conquista foi uma aposta pra mim, pra entrar de fato com veemência nesse ramo artístico. E aí, quando eu me vejo desistindo dela, eu tô colocando em dúvida toda a minha carreira no mercado financeiro, porque os headhunters hoje vão olhar e vão falar, Pô, cara, esse cara tem uma dupla função, esse cara não vai estar focado no segmento bancário, que não sei o quê. Então, até pra eu voltar, pra fazer esse movimento de voltar, agora vai ser complicado. O que que pegou de verdade, Gustavo? Sim, os dois, é assim, ó, todo mundo entra, o programa começa pro público ali naquela segunda-feira do dia 22. Mas vocês entram num hotel antes. A gente entra no confinamento, eu entrei no confinamento no hotel no dia 17, já sem acesso a nada, tudo. E assim, eu sou uma pessoa extremamente operativa, de assim, eu vou em casa dormir. Então, eu tô na rua, sou extremamente ativo. Você é proativo. Aqui, ó, se cortar meus braços, eu já não converso. Mas eu também. É visível, né? Então, assim... Você é comunicativo, é. Totalmente, área comercial a vida inteira e tal. E aí, a hora que você vai, você já chega lá, a gente chega no domingo, já no primeiro, primeira etapa de confinamento nosso. E aí, até ali, você tá pensando... E eu fui muito focada ao jogo. Eu fui pra jogar. Sim, sim. Jogar. E não fugir a minha... Não fugir da minha coerência, da minha essência. Eu não negocio valores. Os meus valores pessoais. Então, assim, qualquer situação... Eu tô lá pra jogar, assim como os demais 99. Eu tracei toda a minha estratégia ali, pra mim. Era uma competição minha com os homens. Então, eu competia com 49. Não com os 99. Na minha cabeça. Entendi. Porque eu acredito que a gente vai ter uma equiparidade de gênero na hora de subir pra mansão. A gente vê já que dois... Subiu um homem ou uma mulher, pelo público. Hoje, vai acontecer isso de novo, quer dizer. Hoje isso vai acontecer de novo. Os dois mais votados. Mas eu entendo o que você quer dizer. Eu acredito que deve ser, tipo, subir 15 mulheres, 5 homens. Não, dificilmente. Ou 15 homens. Deve ter uma paridade. Um equilíbrio, sim. Então, assim, na minha cabeça, a minha competição não era com 99. Era com 49. Ou seja, você tinha que se destacar entre os homens. Entre os homens. Pensamento inteligente o seu. E, assim, eu procurei fazer com que as pessoas ganharem o respeito das pessoas. Tá. A empatia. Tanto que a minha saída, eu acho que foi muito legal. A gente tem aí, né, Lec? Tá na manga pra gente assistir junto. Pode continuar. Eu fiquei muito orgulhoso da maneira como eu saí. Sim, com carinho. Carinho. Respeito. Respeito. E, assim, eu procurei não criar tanta afinidade com as pessoas por estratégia de jogo. Eu fiquei mais próximo ali do Clevin e do Ideu. Sim. Que a gente tinha pensamentos parecidos, mas eu não queria me aproximar tanto. Por quê? Pra não dificultar na hora de fazer uma escolha, de fazer uma votação, de tirar alguém, de colocar alguém. Porque eu tenho a ciência que treina é treino, jogo é jogo. Eu sei entrar lá. E a hora que tiver que me pôr na zona de risco, eu falo, ah, legal, me pôs, não sei o que, na próxima, eu fico esperto, você vai. Tá. Agora, nem todo mundo. As pessoas, às vezes, você, estando próxima delas, acha que elas estão imunes de ir quando você tiver que indicar. É treino, é treino. E, cara, pra mim, não. Pra mim, tá ali. Pra mim, eu indicaria as pessoas que eu achava ir forte pra ir. Caraca, meu, que você não foi pra mansão. É, sim. Só de te ouvir, eu já falo, caramba! Fala isso, não. Porque é isso, amor. Mas é isso. Pra quem é fã de reality, a gente gosta disso, desse foco, dessa determinação. Ter o lado emocional e ter o coração não o impede, nem deveria, da inteligência emocional, do saber fazer as jogadas no momento certo. Então, de alguma forma, embora você não tenha se preparado com o profissional, a sua cabeça, ou a sua vida, ou a sua profissão e a sua criação, já, de alguma forma, prepararam pra isso. Ah, mas a fazenda tá aí, né? Então... Tamo aí, né? Eu sou ótima pra subir hashtag. Chegarei mentalmente bem melhor. Por favor. Vamos ver você saindo só pra exemplificar mais, a galera chegando também, muita gente mandando coração, já vou dar essa atenção, mais do que especial, porque todos vocês merecem, mas pra deixar mais claro, exemplificar, colocar melhor toda essa verdade que o Gustavo tá trazendo pra gente, vamos ver juntos esse carinho, esse respeito que você conquistou em cinco dias de reality, e que eu tô brava com você, porque te ouvindo falar, você realmente dá um baita jogador. Bora lá, Leque. Vai com Deus, tá? Obrigado, tá? Deixou na Casa Azul ali, muita gratidão. A galera muito boa ali. Pessoal, brigadão, muito bom, sucesso. Sucesso. Gustavo, tá de cabeça em vida. Um Deus, eu te amo. Você que é o que você é, vai com Deus. Eu te brinda. Tchau, pessoal. Obrigado. Vou pegar aqui. Vou pegar a mão. Se cuida, mano. Me procura lá, pelo amor de Deus. Me procura lá. Debra a boca pra mim. Você é forte pra caralho. Deus, sucesso. Valeu, valeu, valeu. Te amo, mano. Deus, eu tenho certeza de você. Te beijo aí, sim, mano. Se, se, se. Te beijo lá. Eu sei que o nome é a mão, sabe? Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. É gigante. Você é e salvo. Você é gigante. Quando essa porta fecha, qual o seu primeiro pensamento? Qual foi? Cara, por mais que você esteja seguro, eu pensei antes de fazer bastante. É, mas nada, tudo, toda porta que abre e fecha te gera um medo na vida, né? E essa porta, quando ela abre, ela te dá muito medo e quando ela se fecha, ela também te dá muito medo. Você não sabe o que vai acontecer, como tá aqui fora. É, é, como, como as pessoas avaliam a sua participação. E aquele negócio de decepcionar as pessoas também, né? Isso pega muito. Isso pesou pra você também? Ah, é ruim, porque por fora envolve muita gente, envolve a vida de muitas pessoas que às vezes nem te conhecem, tem um nível de empatia pra passar a torcer, a viver, a desejar o bem. Sim. E aí quando vê, você, pum, você desiste, diferente um pouco. Então, assim, é um ato que dói um pouco. A hora que aquela porta fecha, a sensação um pouco de medo e de incerteza, ela te... Mas não de insegurança com a atitude que você, com a decisão que você tinha tomado. Não, a decisão, a decisão, assim, eu digo de cabeça tranquila, eu fui muito... Faziam já dois, três dias que eu tava pensando. E, assim, nos três, dois, três primeiros dias do reality ali, eu tava extremamente focado no jogo, e é um reality que eu acreditei que dinamiza, faltou um pouco de dinamismo por parte minha, mental, de me ocupar mais com o tempo, porque você tem muito tempo pra pensar. O que não é bom. O que na minha, ao meu ver, não é bom. É, mas é, a ociosidade, ela traz um pouco de... A ociosidade traz pensamento, é, a mente vazia do cena do diá. É isso, traz ansiedade, exatamente. Então, assim... Isso é na vida, porque não seria dentro de um confinamento. E aí, eu tenho uma sobrinha pra nascer agora, é, eu tenho um relacionamento lá fora que a gente largou, voltou, recentemente. Você se desligou, então, assim, você queria ter se desligado mais do mundo aqui fora? Eu deveria. É. Pra eu ficar, eu deveria. E não conseguiu tanto. E, assim, ó, só fica lá quem está desligado do mundo aqui fora, ou não está nem aí pro mundo aqui fora. Nas duas, uma. Forte isso. Ao meu ver, tá? Tá. Ou você se desliga, realmente. Ou você não está nem aí mesmo. Ou você não tem nada que te prenda aqui fora. Porque é o mais difícil. Ah, pra mim. Tirando todo o resto, obviamente, mas... Pra mim, é. Tirando, sinceramente, cara, eu acho que ninguém morre de passar 18 dias de perrengue. Sim. De dormir no chão, de comer menos. Passar fome ou frio. Frio, fome, frio. É difícil, lógico. E, assim, ó, gente, não passa fome, tá? Come reduzidamente muito, sabe? Sim, é uma reeducação alimentar. É, é uma reeducação. Tanto que eu saí de lá e falei, pô, agora eu vou comer... Não. Até hoje eu não estou conseguindo comer. Qual a primeira coisa que você comeu quando você saiu? Ah, eu comi um lanche. Isso é dos meus. Fast food. Fast food na lata, assim, ó. Aí, à noite, ainda peguei um monte de chocolate. Achei que eu ia comer tudo que eu ia comer. Mas não come. Porque o organismo também acaba se adaptando à realidade. E a imunidade da gente, querendo ou não, a questão da friagem, ela te gera... Eu tossia, eu estava tossindo muito desde o início. Ah, tem gente que lá está tossindo, está com rinito, está com dor de garganta. E aí eu olho, eu olhava, e eu tossino, e as pessoas dormindo, e eu tossino, tossino. Tanto que no dia que eu peço para sair, eu vou para a cozinha lá, as meninas falam, faz um leite quente para ele. E eu tossino na cara, porque você não tem espaço, né? Você tosse na cara do coleguinha ali do lado. E olha que a sua casa não era azul, né? Não, eu acredito que das três casas, eu me arrisco a dizer que estava numa sintonia mais tranquila ali. Estava.